E aí pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Miriam, ó, e essa aqui é uma suculenta pra quem não conhece. Eu tô no meu jardim, já fiz alguns vídeos aqui e tem um cantinho, tudo na chuva, tá gente? E tem um cantinho aqui que eu ainda não mostrei pra vocês, sempre eu faço a revisão dos lugares, tem esse cantinho aqui. Então quem quiser vir comigo pra ver como que estão as plantas nesse cantinho, tem gente que ama planta, né? Então gosta de ver todas. E quem me acompanha, gosta de saber realmente como estão. Então vamos ali comigo, ver como que estão aquelas plantas dali. Começar por aqui, gente, ó, eu encontrei esse aqui, tadinho, charcado de água, coloquei ele aqui dentro. É a dedeboura socialis, né? Então vamos passar aqui. Tem esse pé de laranja que parece mais limão. Foi plantado bem aqui no meio, no caminho, tá verdade? Ela foi plantada antes, o caminho foi feito depois. Meu pé de goiaba, olha como tá, de flor. E aqui na rama de chuchu tem até um chuchuzinho, chuchuzinho, gente. Olha, um aqui, tem mais ali dentro, ali embaixo. Aqui depois eu acho que eu vou colher, tem um branco ali. Vocês já viram na mesma rama de chuchu, da chuchu verde escuro e aquele outro verde claro? Eu nunca tinha visto. Mas agora eu tô vendo, né? Ainda bem que a gente vive pra ver certas coisas, né? E aqui, ó, eu vou entrar com vocês pra gente ver como estão essas meninas daqui. Se todas receberam chuvas, estão recebendo chuvas. Essas chuvas torrenciais que está tendo aqui no estado e em todo o Brasil, agora desse mês de dezembro de 2022. E olha como elas estão lindas. Essa aqui ainda não perdeu o vermelho, a coloração linda do sol, né? Que estava escaldante. Gente, esse pé de pêssego tá cheio de fritinho. Vamos ver se alguma coisa vai vingar. Então vamos entrando aqui. Olha que linda. A minha preocupação com essas plantas aqui é qual? Esses vasos eu uso terra daqui do quintal. Às vezes eu coloco um pouco de carvão no meio. Às vezes eu faço meio de qualquer jeito na correria, como vocês sabem. Então pode ser que eles não tenham resistência pra muitos dias de água, de chuva. Então é arriscar pra ver. Olha como tá bonito esse Castelo Paivai. Eu olho o Castelo Paivai. Agora essas daqui, ó, essa colher de prata, ela fica assim, né? Com essas folhas feias. Acho que é fungo da chuva. Aqui, olha que lindona essa. É a camaleão. Desceu, ficou linda, né? E eu não tenho como, gente, aplicar nada pra combater. Acho que é fungo que dá agora, né? Na época de muitas chuvas. Olha aqui. A Laurence, que linda. Uma outra grandona. Pé de pêssego aqui tomando conta. Vamos ver aqui embaixo, ó. Olha essa daqui de flor. Essa aqui, ó. Acho floral. Tá resistindo. A minha glauca. Olha. Outro ledeboro. Olha o tamanho do mato aqui. Essa tava no cantinho. Eu coloquei aqui agora. Tava lá no cantinho, naquele canto. Por mais que chova, não tá pegando chuva. Agora a gila. Eu fiquei com medo. Olha como ela tá colorida. Porque tava no sol. Aí eu fiquei com medo dela ficar muito tempo ali. E trouxe pra baixo. Aqui. Olha. Meu cedum ouro. Essa aqui tá bonita. Olha. E o mato, gente. Não vai dar tempo de tirar nada do mato. O eônio. Também tá bonito. Olha essa como cresceu. Lindíssima, né? Olha o tanto. Ih! Deixa eu verificar aqui. Pera aí. Tá melando, ó. Eu vou tirar esse vaso daqui. Elas estão melando. Essas são as jadeitas. Tá vendo? Ela deu um monte de filhotinho. Mas tá melando. Essas cresceram bastante. Eram pequenininhas aqui. Aquela ali também. Eu tenho umas folhinhas melando ali embaixo. Mas, gente. Fazer o quê? Eu não vou conseguir socorrer todas, não. Esperar aí que a chuva diminua. Pra que elas consigam recuperar. Dar o fôlego. E eu nem tenho como proteger todos os vasos. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, gente. Eu vou dar uma parada. Né? Que eu já fiz bastante vídeos aqui. Pra socorrer e tirar da chuva. Pelo menos aquelas que eu conseguir. Talvez eu coloque naquele cantinho ali que não chove. Que não chove. Ou que tem menos chuva. Que já ajuda, né? Deixa eu dar uma socorrida aqui em algumas. E a gente se vê. Aí no outro vídeo. Em outro lugar. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Tchau.